Fala galera, com o Poqueno Amascado do BR, estamos com o nosso segundo episódio de Farm Simulator 22, Nossa Vida na Roça E eu quero falar uma coisa estranha pra vocês aqui, e eu vou começar falando um negócio estranho Eu tentei colocar uma música de fundo, uma música, um countryzinho aí pra combinar um pouco com o jogo Que não tenha direitos autorais, é claro, é claro Mas a coisa estranha é o seguinte, quando eu dou o playzinho aqui nas músicas, né? No Windows Media Play, sei lá como que é o nome do programa O som do jogo desaparece, cara, aí eu tirei as músicas, né? Porque senão, o som do jogo desaparece, deve ser por isso que... Nossa, eu acho que o primeiro episódio, então, ele ficou sem a música do jogo, né? Ó, estamos na casa aqui, já nascemos aqui, a gente já nasce direto aqui, ó Já salvado em outro lugar, não, salvei aqui, que eu lembre Então, aqui tá o nosso carro, nossos maquinários que a gente comprou, nossa casinha A gente, no primeiro episódio, a gente comprou o terreno Já fizemos essa separação aqui, né? Eu fiz quatro grandes campos Pra gente poder ver como que a gente ia fazer aquela questão do plantio Por estações aí, por meses, né? Não por estações, é, estações que diz o mês, né? Mas tudo bem Aqui tá nossa casa, nossa caminhonetinha A gente iniciou só com essa caminhonete, né? Então, eu comprei o terreno, comprei a casa Comprei os maquinários Falar em maquinário, eu tenho que ir lá buscar os outros Vamos logo buscar Muito bom, olha os corvinhos voando Vou aumentar aqui O som do jogo é bem legal, mas é aquele negócio A gente tá sem música, porque eu não consegui Eu não entendi, cara Liguei Windows Media Play, o som do jogo desaparece Não faz sentido Mas Nunca vi isso Isso aqui tinha no farm 19, não era? Negócio mais ou menos assim, cara Tô incluso passando aí Cara, devia ter mais NPCs, né, velho? Sempre vou falar isso Todo episódio vou falar a mesma coisa Ai, cara, eu não sei Eu fico Ai Se tivesse um jeito de editar, né? Você pega um mapa já feito Coloca no editor E enche de coisa que você quer encher Sei lá, mano Eu faria sem pensar Ó Eu já engatei aqui a semeadora No tratorzinho Já coloquei sementes aqui dentro Que tava no pallet, né? Já puxei pra cá Então já encheu E ainda sobrou Depois a gente pode vir buscar Quando faltar, né? Ó Eu tô com o rádio ligado Deixa eu desligar isso aqui Eu não sei se as músicas do Farm 20 22 Tem dizer Se fosse pra mim apostar Eu apostaria que tem Então Eu vou desligar As músicas Do rádio, né? Poderia ter o que alguns jogos estão fazendo Que é a questão do É Colocar uma opção de Desativar músicas com direitos autorais Tem jogo que tá fazendo isso Entendeu? Eu acho isso muito interessante Aqui parece que não tem essa opção E aí Provavelmente essas músicas Têm direitos autorais Eu não vou deixar a música rolar No jogo Né? Então eu vou aumentar um pouco O som do OBS Pra vocês poderem ver Os efeitos sonoros, né? Trator Das outras coisas Eu espero que Que esteja no volume bom Vamos levar aqui Nossa semeadora Depois tem que buscar aqui Olha, mano Entrei aqui na pista De uma forma perigosa, hein? Não faça isso em casa Em casa não Na pista, né? Fazer isso aqui Em casa A plantação de Giração do cara Tá boa aí Ó, vamos entrar aqui Eu tive que tirar o portão Porque o portão Ele é pequenininho E essa meadora A colheitadeira Não passava aqui, né? Vamos desengatar Deixa aí Vamos buscar agora o rebote Cara, a gente começou O jogo Com um milhão e meio Eu consegui comprar Os maquinários Comprei o terreno Comprei a casa E ainda me sobrou 630 mil Ou seja A gente tá com uma boa grana E adivinha O que eu vou fazer hoje Hoje é dia das Cocó 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 Ah, eu tenho que levar Esse aqui, ó Esse arado Faz o seguinte Vamos levar ele primeiro Ih, rapaz Vai ter que fazer certinho Aqui Isso aqui não é igual O joguinho do Roblox Que não tá jogando não Tá precisando ter Roblox Colocar meio torto O negócio vai E engata Falar em Roblox Deixa nos comentários O que vocês acham Os joguinhos Que a gente tava trazendo Lá do Roblox A gente trouxe dois jogos Do Roblox Que é o do Mercadinho Que é o Retail Tycoon 2 Né E nós trouxemos também O Parm De Friends Eu acho que esse é o nome Né De Fazendinha também lá Só que é Multiplayer, né Isso aqui Farm Simulator 22 Também é Multiplayer Mas eu não conheço ninguém E Na realidade Eu conheço uma pessoa Que tem o Farm 22 Eu não sei se ela vai Querer jogar junto Denilson mesmo, né Que sempre assiste nós Eu tenho o Farm 22 Cara, esse aqui Deve ser muito bom Jogar Multiplayer, né Comprou o Campo do lado A gente compra o campo Do outro lado Fica vizinho Né Imagina eu jogar Isso aqui mais de dois Jogar três, quatro Eu não sei qual é o limite De pessoas Deve ser seis ou oito Vai ser legal, hein Você encheu a cidade de gente Jogando Vai ser louco Vai ser louco Deve ter algum server, né Eu acho que Não deve ter server oficial Que tipo assim Você entra Em qualquer hora Deve ser alguém Rosteando, né E quando é alguém Rosteando Você depende da pessoa Estar online Acredito que não tenha Servos oficiais No jogo próprio Se tiver É daria, né Se tivesse Ele entra sempre Naquele server Comprar seu campo Isso é da hora Depois eu vou procurar Essa informação Interessante, né Só levar essa carrocinha A gente já pode começar A... Estive, nós estamos em agosto Ah não Só em setembro Apesar que se eu acelerar o tempo Cada dia É um mês, né No jogo Não é pra mudar isso Mas os caras falam Pra me deixar assim Que é mais fácil Então A gente pode acelerar Passando esse dia Já começa a época de De plantio Do... Estrigo, né Aí deixa aqui Pronto Descer aqui O que eu vou fazer agora Galera Enquanto Vou colocar pra acelerar Enquanto isso, né Deixa eu ver aqui Aqui no tratorzinho Vamos colocar aqui 60x Enquanto isso Certo? Deixa rolar o tempo aí Você pode ver que as nuvens Até passam um pouco mais rápido Nós vamos fazer o seguinte Aperta P Vamos aqui Cara, não sei se é aqui, mano Você acredita? Ih, rapaz Deixa eu ver Comerciantes e animais Eu quero comprar o galinheiro Eu não lembro onde que é Acho que é em construção mesmo Vamos ver Animais Ó, tem aqui, ó Animais nós temos O que que é isso aqui? Pasto de vaca Celeiro de vaca Celeiro de vacas Grande Só tem vaca aqui Celeiro De vacas Mais lele vectors Mais celeiro de alimentação Nossa, um bagulho Que é violento isso aqui, hein 722 mil também Pasto de vaca Olha as galinhas Ah, tem que clicar Ah, tá Entendi, mano Ó, tem cavalo Tem porcos Ovelhas Galinhas Eu quero galinhas Esse aqui é quanto? 6 mil Baratinho, mano Esse aqui, ó Só que eu queria um galinheiro Que tivesse Esse aqui, ó Que tivesse a casinha, né Eu não vou deixar as galinhas Sem casinha, né Achei estranho isso Vou comprar de 79 mil, mano Porque, assim Como eu vou Eu pretendo, né Vou cair animais Eu acho que vai valer a pena Tomara que eu não me arrependa disso Cadê? Como é que compra? Ah, não É só Ah, tá Viajei Quero café Ver se tá alinhado Mais um pouquinho Mais um pouquinho Aí Alinhadinho agora Aí, cara É assim que eu pretendo Deixa eu ver se tem alguma coisa Nesse lado Tem, não É assim mesmo Vamos colocar Deixa o que Deus quiser Ó, fez até o barulhinho Da galinha Dos cocózinhos Olha, cara Que bonitinho, velho Bonitinho, velho Ó, vem Já com Ota Nice Ah, como é que eu compro as galinhas? Deixa eu ver Que é esse aqui Abrir menu do animal Aperta R Ah, compra por aqui mesmo? Ah, nós temos uma galinha Por que essa aqui é mais cara? Essa é cinquentão Idade, zero Ah, porque eu acho que aqui a gente comprou pintinho, ó É porque não tá escrito pintinho Tá escrito galinha, né? Só que ali a idade tá escrito, ó Zero mês Quando você clica aqui, ó Seis meses Período de gestação, dois meses Puberdade, seis meses Ou seja, já tá na puberdade Galinhas produzem ovos Que podem ser verdidos ou processados Galinhas gostam de trigo Cevada ou soro Esse animal já chegou Na idade de reproduzir Animais saudáveis Acima de seis meses de idade Podem reproduzir Aqui podia falar Quantos anos ela vive, né? Que curioso Eu vou fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Deixa eu pensar Ah, outra coisa Eu não sei se elas reproduzem, né? Tá falando aqui, ó Podem reproduzir Mas eu não lembro que no 19 Elas reproduziam Não sei Tá, como é que eu faço pra comprar? Tá, se você não Transportar os animais Usando o seu reboque de animais Uma taxa de transporte será cobrada Não tem problema Pode cobrar, mano Eu só quero saber como é que eu compro Deixa eu ver Selecionar Sim E ver duas Galinhas O cara tá com pouco dinheiro, hein? Não, três galinhas, vai E agora? Comprar Tem que comprar um galo também Não tem como colocar tudo num pacote só, não Deixa eu ver Voltar Selecionar Selecionar De um galo Eu acho que Eu não acho que não tem como fazer isso de compra, né? Olha lá Volta pra um Eu acho que só É, então Devia ter um cestinho de compra, né? Estranho É, comprar Desejo comprar três animais por 165? Sim Os animais foram adquiridos Ok Agora galinha Galinha não Galo Vou pegar um galo só Pronto Será que ele já vim? Já Já vim pra cá, ó Porque a gente pagou, né? O frete Ó, a animação das galinhas Estão muito boa, mano As galinhas estão bonitas Muito bonitas Por sinal Cadê a outra? Eu comprei Foi três que eu comprei? A animação tá muito boa A aparência tá muito boa Só tem um porém O cara tá botando uma galinha, velho Ah não, tá lá Tá lá dentro Eu não consigo entrar lá, né? E quando elas botam? Elas botam Acho que faz igual o 19 Faz umas caixinhas Ó, o que eu falei do porém É esse aqui, ó Tá vendo? Não tem colisão Mas Tem sedimentos, né? Tá muito bonita as galinhas Tem que tirar um print disso aqui, né? Pra você fazer visão de cima E tá ficando de noite, né? O tempo tá passando Como eu disse, né? Eu acelerei em 60 vezes Deixa eu ver se já tem como dormir pro outro dia Aperta R Dormir Selecione até quando você deseja dormir Até as 8 da manhã? Não, até as 7 Bora Acordar cedo pra trabalhar Quer dizer, o povo do campo acorda É 5, né? Não é 7, né? 7 é tarde Mas nós Nós é É da cidade, mano A gente não Tem esses dom aí, não Acordamos Botinha Casaquinha Eita Bom dia Como vai sua tia? Vou fazer aqui Aquela print Cara, eu queria fazer uma print aqui de cima Aí, ó Daqui dá seco, ó Não vai ficar legal Vamos ver assim, ó Assim fica legal Só tem que esconder o bagulho ali Aí Galinha Diga X Eu peguei, hein? Vamos ver Bom Vamos lá trabalhar, né? Eu tenho que semear o campo Eu tenho que tirar essa coletadeira aqui Que eu tenho que pegar esse pedacinho aqui, né? Vamos jogar isso aqui Pra onde que eu vou jogar isso aqui? Vamos deixar aqui do lado Que agora, cara Nós vamos começar pra valer, hein? Peraí, eu não posso colocar muito ali Que eu acho que ela vai botar o ovo ali Deixa eu ver mais pra cá Mais ou menos aqui Exatamente Ótimo Eu acho que os ovos vêm aqui, mano Olha a porta árbitro, mano Peraí Ih, rapaz Bugou Como é que eu fiz abrir? Chega bem pertinho Olha que interessante Negócio escrito aqui Não sei o que é isso Deve ser alguma coisa falando sobre temperaturas Ó, abre aqui Oi, tudo bom? Galinha preta Deixa eu fechar a porta Então você foge Cara, que legal isso aqui Isso aí entra dentro, mano Eu adoro coisas assim Que tenha Né? Nossa, ficou show esse galinheiro, mano Gostei, parabéns Quem fez? Não sei se é do jogo Se é mod Deve ser do jogo, né? Não baixei nenhum mod galinheiro Vamos então Semear Não, tem que arar primeiro, né? Cadê o arar? Tá ali Vou jogar aqui Vamos aqui engatar Por esse lado, né? Por esse lado Não, é do outro Pelo desenho dá pra ver Que é do outro Bora, dá uma rézinha aí Aí Muito bem Pega aqui no começo Nem sei se eu tô fazendo direito, galera Se dá pra fazer direto Até assim O jeito que eu tô fazendo, né? Poderia pagar o gain, né, cara? Mas Eu vou fazer o seguinte Ah, peraí A gente tem que ligar o negócio Primeiro deixa eu ver os botões aqui Que eu tinha escondido Baixar o cultivador Baixei Levantar Mudar a velocidade Ativar Modo de cruzeira Se eu funcionar Eu acho que é só É só baixar o bagulho E ir embora, né? Olha lá, ó Esse campo já tá arado, pô Não é? Não tá mudando nada aqui, ó É porque eu não lembro Do desenho dos dois, né? Deixa eu ver Fertiliza... Levanta o bagulho aqui, mano Eu acho que tá tudo certo, cara Nossa, vai economizar um bom tempo pra mim Porque eu comprei um campo Que não tinha nada plantado, né? Assim, pelo menos alguma coisa A gente tem que ter, né? Eu deixo aí Vamos pegar lá o... Semeader, ó Tem uma galinha Bota o ovo aí, galinha Preciso de dinheiro Eu vou comer um ovo preto também, né? Meu zoião Já é minha janta Gata Vamos começar daqui pra ver Como é que liga isso aqui? Pera aí Tem que ver como é que liga, né? Ligar Estameadeira Aperta B Desdobre Desdobre O bagulho Desdobrar Desdobrar Deixa eu ver Fazer um negócio Que vai pegar uns 5 segundos Vem Ahn... Isso Pode ser alguma coisa? Acortei X Parece que é um condicionado Aperta B de novo Aí, parece que tá funcionando agora, hein? Vai char Agora vai, cara Vambora Eita, nós Eu vou plantar, hein? Agora nós Vida na roça, hein? Ih, rapaz Será que tá plantando? Deixa eu ver Cara, parece... Parece que aqui tem mais pedregulho Parece que mudou a textura Eu não tenho certeza Deixa eu ver Tipo de produto Trigo Eita, mano Eu coloquei o... Agora que eu lembrei Eu coloquei o... A semente E não escolhi, né? No 19 você escolheu a semente Ainda bem que ele já veio direto pro trigo, né? É porque tá na época do trigo Eu acho que você não precisa nem escolher mais, né? Ele vai... Ele vai referente A época que tá, né? Tipo aqui, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês Cadê, cadê, cadê? Não, isso aqui é minha galinha, mano Saúde Ah, eu tenho que colocar comida pra elas Falar... Ixi, mano Tinha esquecido disso Cadê o bagulho do bagulho? Cadê o bagulho do bagulho? Aqui, ó Tá vendo que tem a época certa, ó? Você pode ver que plantio É, é, trigo e cevada, né? No caso Então, assim Cevada e canola E eu não escolhi, cara Ele veio direto pro trigo Ainda bem Caraca, eu não sei... Pô Eu nem vi a opção de escolher... De escolher... Semente Olha lá Já tava a trigo, ó Aperta Y, né? Selecionar a semente Caraca, mano Poderia ter dançado bonito aqui Porque minha intenção realmente era plantar trigo, né? Por quê? Por que plantar trigo? Porque as galinhas comem trigo Então Eu já vou plantar Vender um pouco Pegar um pouco pras galinhas E assim vai, né? A impressão Minha ultrador tá sofrendo Pra subir e seguir É engraçado Que não mudam Muitas cores, velho Não fica aquelas cores diferenciadas Você não consegue saber Realmente se plantou ou não Eu acho isso estranho Cara, o negócio tá desligado Sabia? Deixa eu ver Cara, eu desliguei Nem vi Eu acho que toda vez Que a gente sai do veículo Ela desliga Vivendo e aprendendo, né? Vamos voltar lá pra trás Deixa eu ver Peraí Deixa eu levantar isso aqui Que o bicho não tá andando direito, mano Tem que pegar as banhas, né? Aqui é a marinheira de primeira viagem Vocês estão ligados Como é que é? É o esquema Vila na roça O cara que veio da cidade Pra morar na roça Olha lá Ele só fez um pedacinho ali, ó Mas as cores são bem similares Podia ser um pouco mais escuro Acho que ficaria Ficaria mais realístico Quer dizer, realístico não Ficaria diferenciado E você ia saber, né? Bom, deita isso aqui Aperta B Aí, agora tá funcionando Vambora Vai Parece que tá morrendo mesmo, cara O caminhão O trator Mas tá indo Vambora Bem Já que tá indo Deixa eu ver se tá indo mesmo Tá indo Vou dar um corte Então a gente volta Quando estiver terminando Beleza? Tá indo Demorou Alguém demorou Não tem noção Foi uns Trinta, quarenta minutos Tá É louco Essa é frita Bem que a gente cortou a parte, né? Vou levantar isso aqui Aí Bom, eu sou por horário Isso daqui Porque minha intenção era Apesar que sopro bastante trigo Eu poderia até Colocar um funcionário Pra fazer isso daqui Enquanto isso, né? Só que eu preciso do trator Pra eu fazer umas duas outras coisas Pra eu ver Então eu vou fazer o seguinte Primeiro de tudo Deixar esse negócio aqui Aqui A gente vai deixar isso daqui Eu preciso comprar comida das galinhas E pelo que eu vi Vou mostrar pra vocês É o seguinte Eu comprei esse saco aqui, ó Porque antigamente Pelo menos no 19 Eu fazia assim, né? Eu comprava esse saquinho aqui De mão Chegava Ai meu Deus, cadê? Uou, saco Meu Deus do céu E aí tinha um lugar Que você catava E colocava assim E esparramava E ia E era tranquilo Fácil Pra você colocar comida Pras galinhas Aqui parece que tem que ser Nesse esquema aqui, ó Ou seja Aquela Carretinha ali E provavelmente A gente tem que encher isso aqui Pra ele poder encher lá, né? Então esse saco aqui Não vai servir pra nada Então Vamos pegar o trator Eu acho que é assim, né? Vou descobrir agora Vou pegar essa carretinha aqui Eu nem sei se tem como Colocar aquele Aquele pallet Que a gente comprou Que tá lá na loja Aqui dentro dessa carretinha Eu acho que é só esparramando Ou seja Eu teria que Eu nem sei Nossa, mano Perdidão Mas o importante Que a gente Assemeou aquilo ali Tem uma outra coisa Ah, tem uma outra coisa Que eu quero mostrar pra vocês Que é o seguinte Tem umas pedras aqui Engraçado que eu tinha Desativado isso, ó Tá escrito Precisa de rolagem Apesar que aqui Desse lado Ela já cresceu, ó Tá vendo? Porque eu tava acelerado Falar nisso Deixa eu acelerar isso aqui logo Pra poder ir crescendo, né? Coloquei em tempo real E agora eu vou colocar aqui Em 15 Deixa em 15 pra Não vai Vai em 15 É porque eu tava É, não Vai em 15 Porque eu tava precisando Eu tenho que fazer no outro, né, cara? Eu tenho que resolver Essa comida da galinha primeiro Vamos resolver isso aqui primeiro Depois a gente vê o resto A gente vai fazer Também querer fazer 20 coisas Ao mesmo tempo, né? A gente faz o que dá Vamos aqui pra ver Se a gente consegue colocar Deixa eu até abrir esse negócio Nossa, eu não sei, mano Como é que vai Como é que vai fazer, cara? Eita, mano Bati no carro aí, ó Também não é dirigir Que é uma beleza, hein? Mas calhar dirigindo Você sabe, né? Perigo constante Ó, eu não sei se vai ter como Colocar esse pallet aqui dentro, velho Vou ver Recarregar Repoca vacilante Lá do direito Abrir Fechar Fechar Aperta R Deu Muito bem Bora É Provenil de funcionários O que aconteceu? Eu tô com o funcionário ativo Eu vi o negócio de pagar funcionário Tem funcionários ativos aqui, ó Esse aqui é o menu de funcionários Não tem nenhum ativo Eu paguei Eu paguei o que ali? Estranho Acho que tem algum funcionário ativo Que não tá mostrando, velho Então vamos resolver esse negócio da galinha aqui mesmo Eu quero ver como eu vou entrar de ré de carretinha, né? Lá vai dobrando, mano, não vou conseguir entrar de ré com isso aqui, cara Ai, caros Não vai dar certo Não vai dar certo Vou tentar ficar reto pra ver É difícil ficar reto, imagina Andar de ré E devagar aqui Ela tá virando Ah Não vou conseguir andar de ré com isso aqui Vou ver se eu consigo fazer assim Para Nossa, que ridículo Eu queria ver A gente tem que ficar aqui, ó Agora vai, né? Olha lá, ó Não tá ficando no chão Aparentemente Pois é, agora foi Bem, resolvemos as galinhas agora, né? As galinhas não vão ficar com fome Só que como é que tira isso aqui do chão, né? As galinhas tá de boa agora E aqui Achei que Precisa de rolagem Eu não sei Que tipo de rolagem é essa Para poder tirar essas pedras Apesar que eu acho Que eu não preciso de pedra Porque se aqui cresceu Ali vai crescer, né? Mas talvez melhore Olha o tamanho disso Baixar rolo Como é que liga? É só baixar e pronto Vamos ver Contratar, levantar, dobrar Ah, não tô vendo o botão de ligar esse aqui não, hein? Esse tratorzinho é fraco Bicho Será que não vai destruir? Eu tirei o negócio que destruiu Vai Olha lá, tá atirando as pedras Deu certo Será que o trator tá morrendo, velho? Tá atirando Deixa eu ver aqui como é que tá andando aqui o negócio Trigo Cultivo Bônus 98 Aqui também tá com Aqui tá com 95 É, acho que tá tudo certo Vambora Ótimo Olha como é demorado, tá vendo? Vou dar um corte aqui de novo, galera Daqui a pouco eu te volto E aí, galera Terminamos aqui de De tirar as pedras O cara levou tempo Deixa eu O que é que eu faço aqui? Deixa eu vou Cobrar rolo Aperta X Olha aí Vou guardar esse trem, né? Que a gente comprou Agora é nosso Operação Velocidade da manhã Eu coloquei na velocidade máxima Você pode ver Que já tá verdinho Aí deixa o negócio aqui Já tá amanhecendo A velocidade máxima não Que ainda tem mais rápido que isso, né? Porque assim Tem que crescer Pra gente poder fazer O... Pra gente colher E fazer dinheiro, né? As galinhas tão aqui Já tem um pallet aqui Com ovo, ó Ó, ó Esse de ovo, mano Vem mais bonitinho Que no outro, né? De 19 Muito bonito isso aqui, cara Legal Tem que ver os ovos agora Vou terminar esse segundo episódio Por aqui, galera A gente fez bastante coisa Nesse episódio Foi meio sofrido pra mim Porque o negócio Demora, demora, demora Demora Agora tem que ver os lucros, né? Isso vai valer a pena Mesmo porque eu ainda Tinha semente Pra fazer o outro campo, né? Mas eu vou depois Ver Fazer Quando eu for Semear de novo Isso Semeio Dois de uma vez, né? Tem que ser assim E os ovos Você viu aí O lucro, né? Tem que ver o pallet cheio Vai dar uns três mil Não sei se realmente Vale a pena, né? Talvez processando os ovos Você comprando uma fábrica Por exemplo Compre uma fábrica de pão Aí você tem vaca E galinha Talvez use o leite E os ovos Não sei Talvez o lucro seja maior Aí a gente vai ter que Se aprofundar no jogo Pra saber sobre Essa questão dos lucros Mas hoje Tivemos aqui O galinheiro Né? E Nosso campo aqui Então Já demos um bom adianto Na sua vida da roça Vai gostando Deixa seu comentário Aqui embaixo Sua sugestão Sua dica O seu like Se inscreva no canal Um grande abraço E até a próxima Tchau Tchau Tchau